No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e primeira coisa que eu quero falar pra vocês Cara, sério, se tu é gremista, se tu é gremista mesmo E tu não quer o Grêmio se ferrando Pelo amor de Deus, não façam isso virar realidade Renato Portaluppi ir pro Palmeiras Cara, de forma alguma, parou de pedir pra sair Renato Portaluppi, tá? Primeiro de tudo Porque, cara, se for pra ele sair, que saia depois de terminar a temporada É o mínimo, entendeu? Porque, cara, sair agora seria terrível E a notícia, a informação que está se circulando é um possível interesse do Palmeiras Já tem interesse pelos torcedores do Palmeiras aí de quererem o Renato Portaluppi como treinador deles Palmeiras e Grêmio que diversas vezes já negociaram entre si Eles têm um bom relacionamento E o Palmeiras está precisando de um treinador A torcida do Grêmio tem uma boa parte criticando o Renato E isso, cara, não pode jamais acontecer neste momento Imagina só, mano, sair Renato Portaluppi pra ir pro Palmeiras E isso aí é uma coisa que está circulando muito Torcedores do Palmeiras pedindo Jornalista como o Wagner Martins aí Falando que está bem forte esse boato lá em São Paulo Então isso é uma coisa que não pode, mais uma vez eu vou falar Não pode acontecer A gente não pode deixar isso acontecer, pelo amor de Deus Cara, se for, se ele for pra o Palmeiras uma outra temporada Beleza, cara, a gente sabe que ele não vai terminar a carreira aqui A gente sabe que ele pode estar saindo ainda do Grêmio em breve, mais pra frente Mas não no meio da temporada Não tem nenhuma notícia oficial Nada declarado por Palmeiras Nenhuma tentativa de negócio Nada ainda Porém, se circula este pedido por torcedores Isso aí, a gente sabe como é que funciona A torcida começa a pedir muito O time começa a escutar E daqui a pouco vão lá e tentam Dar uma... Fazer uma tentativa, né? De negócio Então, cara, isso aí Não pode... Não podemos deixar acontecer Se chegar a ter algum tipo de tentativa de negócio É pro Grêmio falar Não, ele não vai ser negociado E eras isso, cara Então, a gente precisa Que... Que essa... Esse negócio de Palmeiras contratar Renato Isso aí não aconteça, tá? Tem... Cara, eu vi Youtubers palmeirense Eu vi torcida palmeirense no Twitter Vi repórteres falando que tá... Falando essa mesma informação De que tem... Tem muita... Muita especulação De palmeirenses aí querendo O Renato E que não seria nada improvável Não seria nada improvável Do Palmeiras fazer esse negócio Tanto que o Renato É um técnico muito famoso E requisitado também No mundo todo No mundo não, né? Mas no Brasil principalmente No Brasil todo E como um grande time como o Palmeiras Tá sem treinador Sem técnico Pode estar aí Fazendo uma... Uma tentativa de negócio E isso, como eu falei É uma coisa que não... Não é cabível No momento do Grêmio Beleza? Vamos falar também aí Do Filipão, cara Isso mesmo Filipão Eterno ídolo Filipão aí nosso Então ele voltou aí A treinar agora A treinar agora o Cruzeiro Isso, cara Ele vai pegar aquela bomba lá Do Cruzeiro Pra tentar fazer Algum tipo de milagre Ainda? Cruzeiro que vem muito mal No Brasileirão Deixa eu até ver Que lugar que eles estão Porque, cara Eles estão ganhando Muito pouca partida, velho Acho que se eles tem Meia dúzia de vitória É muito Cruzeiro tem Aqui, mano Vitórias O Cruzeiro tem Cinco vitórias Falei, se fosse seis Era muito Tem cinco vitórias No campeonato Tá em décimo nono Tá vice-lanterna Digamos assim, né Com quinze pontos Não, doze pontos O Lanterna tá com sete Calo Oeste Figueirense com Quatorze em décimo oitavo Botafogo de São Paulo Com quatorze Também em décimo sétimo Então o Filipão Tá de volta Depois de quase duas décadas Da sua última Passagem, então E agora O Filipão Vai ter que pegar Essa bomba aí Pra estar Tentando fazer Esse tipo de milagre, né O que vocês acham Sobre isso, galera O que vocês acham Do Filipão aí No Cruzeiro Será que o Filipão aí Vai conseguir Fazer alguma coisa No time do Cruzeiro Então Com o elenco De carências Reconhecidas Por todos os treinadores Que passaram Pela toca O Cruzeiro Não pode Sequer Registrar jogadores Por causa De uma punição Da FIFA Em função De dívida Não paga E o Filipão Só aceitou O desafio De voltar A toca da raposa Mediante a promessa De que os 7,2 milhões Serão Quitados Liberando o clube Para registrar Novos Jogadores O emocional Do grupo de atletas E a necessidade De motivar o elenco Também serão Desafios Na nova passagem Pelo Cruzeiro Este Menos Complicado De imaginar Filipão Certamente Terá de montar Uma nova Família Escolare Aí na toca Da raposa É velho Então O Filipão Vai ter Um grande Desafio Vai ter Um grande Desafio Para Levantar O Cruzeiro Boa sorte Filipão Porque não vai ser Nem um pouco fácil Para ti Mas Desejo toda a sorte Do mundo Para o Filipão Para ele Cara Ele merece Todo o sucesso Do mundo Que ele faça Um bom trabalho No Cruzeiro Beleza Galera Se inscreva No canal Deixa aquele like Para fortalecer Vamos que vamos Rumo aos 200 mil inscritos Também Ativa as notificações Para não perder Nenhum vídeo Ah e no Tag Foot É lá no Twitter No Instagram É Marlon NTG Então me sigam lá Tem os links Na descrição De todas as minhas Redes sociais Fechou Forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui Tchau